aqui é assim ó se enfia a mão na água já sai com a preciosa na mão é que é da pedra bacana né é que formação interessante isso aqui seria uma pedra tipo um cristal de quartos né a mesma família do cristal de quartos aqui é o vivo é ouvir a cores né mostra o que acha daquela mãozona é de repente você acerta na certa na mão é uma coisa boa pra saber né tudo nessa vida que é possível parece um kimberlito mas creio que não haja nada de valor essa que já essa que já quebrou tá quebrando e aí não tem nada também e aí nossas calhos interessante aqui é esse cascada aqui ó já muitas pessoas né é por isso que eu não gosto de fazer um vídeo é um outro acaso é tem muitas pessoas que já confundem isso aqui com o pala ó tá vendo ela não tem nada deu pala isso aqui e isso aqui é uma apenas uma formação de ágata nem ágata também não é isso aqui a formação de um tipo de rocha aí que não que não tem valor significativo bonito para coleção né mas muitas pessoas confundem tudo não adianta não adianta você querer tentar explicar o inexplicável é isso aqui comentou que a minha voz estava muito pesada será será o benedito eu vou também o carregado dele seja minha voz mais leve então né eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui interessante que ele só isso dá um pause aqui rapidinho e aí 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 ó tá de socado desculpa aí pessoal é uma pedrinha com um pirita né falhou falhou de novo não é possível que tá falando será o benedito aí você vai tá com a mão tá com a mão zona na verdade aqui poderia ter trazido uma peneirinha tá desfocado de novo a celular para gravar a imagem é boa mas com atenção tem esse detalhe deixa eu manter os quatro minutos aqui se eu não achar eu corto vou mostrar um negócio para vocês interessante isso é interessante é realmente interessante e eu acho que não acho que falhou é possível e eu dou um pause aqui senão não vai dar certo vai ficar muito longo o vídeo e pode notar que eu vou continuar no mesmo local aqui ó três horas depois e nunca mais brincar natureza viu aí que eu fiz uma brincadeira que tomei na gaviota azul e aí ó tá aqui ó aqui e aí você tá atrás de uma pedra preciosa né deixa eu dar um zoom aqui nesse celular aqui mas dá trabalho fazer as coisas sozinho acho que eu vou contratar um garimpeiro para vir comigo viu aí você tá procurando uma pedra preciosa tal só que eu vou depois explica pera aí eu achei essa aqui né que o pessoal fala que é o palo é só separado do lado ali aí você vai fazer com muita calma para de para não ter que dar o três horas depois a lá ó e que vocês viram ali e aqui ó dá para você distinguir aí a diferença entre e entre uma pedra comum e uma opala de fogo e aí ó só que na verdade eu joguei eu joguei três pedaços né bem grandão aliás três pedaços né um era grandão mas não achei mais a natureza levou embora nunca mais brinco com a natureza eu joguei para fazer de para mostrar para vocês a diferença né ó jogaram aqui ó não vou jogar mais dentro da água não aqui tem três pedaços tem dois pedaços que ainda não vou procurar também e não vale nada negocinho também pouca pouca coisa lá eu joguei ela ali ó e esse monte de aria aí ó ó ó ó ó como ela se distingue tá vendo ó olha a diferença ó ó e ainda aqui é muito pequenininha ó ó como ela se distingue de outras pedras tá vendo tá bom nossa vídeo longo mas começa aqui também me encheu o saco tome para você natureza porque a outra que eu tinha achado era quase dessa mãe aqui ó a também tudo mentindo vai mentir assim para 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 de mentir era mais ou menos desse tamanho aqui ó o outro pedaço maior que eu joguei ó mas não consegui achar mais também daí beleza aquele forte abraço a todos um excelente segunda-feira todos né vou continuar aqui dando uma limpada se eu achar alguma coisa eu volto fiquem com deus até mais fala comigo amigo